Projeto de decreto legislativo nº 6, barra 2021, Doutoria do vereador Aguinaldo Pereira da Silva Santos, que dispõe sobre a concessão de título de cidadão caráguatatubense ao ilustríssimo senhor Evandro Pacheco. Solicita ao orador que faça a leitura do projeto. Projeto de decreto legislativo nº 6, barra 2021, dispõe sobre a concessão de título de cidadão caráguatatubense ao ilustríssimo senhor Evandro Pacheco. A Câmara Municipal de Caráguatatuba aprova. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão caráguatatubense ao ilustríssimo senhor Evandro Pacheco em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município. Artigo 2º. A honraria constante deste decreto legislativo será otorgada conforme determinado nos parágrafos 1º e 2º do artigo 7º da Resolução nº 20, barra 92, alterada pela Resolução nº 148, de 5 de maio de 2010. Artigo 3º. As despesas decorrentes da confecção e entrega do presente título correrão por conta de verba própria do orçamento do legislativo. Artigo 4º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala Benedito Zacarias Arouca, 4 de agosto de 2021, Agnaldo Pereira da Silva Santos, vereador Agnaldo Butiá, do MDB. Justificativa. Evandro Pacheco nasceu em Sorocaba, São Paulo, no dia 11 de dezembro de 1973. É casado com a senhora Luciana Campos Ribeiro, onde desse matrimônio nasceu Rafael Campos Pacheco. Porém, antes de ter contraído seu matrimônio, teve três filhos a seguir, Murilo, Vitória e Pedro Henrique. Começou sua carreira no esporte em 2004, como aluno do judô e jiu-jitsu. Sua paixão pelas artes marciais foi tanta que, em 2015, se tornou faixa preta em jiu-jitsu e, em 2016, em judô. Tem formação universitária como educador físico, conquistando bacharelado em educação física e licenciatura e pós-graduação incompleta de lutas e artes marciais. Em 2012, surgiu uma oportunidade de vir para a cidade de Caraguatatuba, onde logo começou sua carreira na academia performance, como personal trainer. Posteriormente, iniciou um trabalho na academia linha d'água, dando aulas de judô para uma turma de 50 alunos. Em 2015, decidiu montar sua própria academia de artes marciais, denominada Pacheco Team. A academia oferece seis modalidades de esportes, sendo elas judô, jiu-jitsu, karatê, hapikido, maitai e treinamento funcional. Hoje, sua academia tem mais de 20... Desculpa. Hoje, a academia tem mais de 120 alunos espalhados em diferentes modalidades. Vitorioso em sua carreira profissional, Evandro decidiu promover um trabalho social dentro de sua academia, onde o disponibiliza uma porcentagem de vagas para pessoas carentes. Através de seu trabalho social, Evandro Pacheco tem mudado vidas através do esporte em diferentes modalidades, colecionando diversos títulos de artes marciais, formando campeões e pessoas de bem dentro e fora dos tatames. Ante ao exposto, apresento ao sabor do plenário essa justa e merecida homenagem ao senhor Evandro Pacheco, concedendo-lhe o título de cidadão caraguatatubense em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à comunidade local, onde espero contar com o apoio dos nobres pares. Sala Benedito Zacarias Aroca, 4 de agosto de 2021, Agnaldo Pereira da Silva Santos, vereador Agnaldo Butchá, do MDB. Lito, senhor presidente. O projeto será encaminhado às comissões? O projeto será encaminhado às comissões?